Mas quando você lê essa escritura, há algumas coisas que agarram a sua mente imediatamente. A primeira coisa que você vê, o Senhor dizendo, que haverá um agarrado, as pessoas serão agarradas com o Senhor, o que eu vi na visão. Que foi o que eu já vi nas visões do Senhor. Aleluia! Que pessoas que estão sentadas aqui hoje, se vocês agarrarem a instrução de arrependimento e santidade, Ele diz que naquele dia, vocês serão literalmente ligados com o Senhor, como eu descrito na visão. Literalmente agarrados pelo Senhor, como eu descrevi nesta visão.